Fala pessoal, bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar sobre um tema interessante Violão barato, pode ser melhor do que violão caro? Eu vou tirar essa dúvida e vou explicar aí de forma detalhada Então se você está chegando agora no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal Porque aqui você tem avaliações, você tem conteúdo de qualidade Vamos para o vídeo! Então pessoal, eu recebo muitos comentários aqui no canal De pessoas comentando em violões caros, dizendo que não gostaram, não acharam bom E dizendo que tinham violões bem mais simples e era muito melhor Por que isso ocorre? Porque na verdade muitas pessoas que vão tocar, elas querem um som agradável, um som bom Muitas vezes o violão é caro, mas está desregulado, não passou por um bom luthier Não está com cordas adequadas para aquele padrão de violão Então o som não vai agradar Mas essa mesma pessoa tem um violão iniciante, um violão baratinho Que está com a corda certinha, está regulado, oferece conforto Então é um violão que acaba sendo melhor para essa pessoa No comparativo é como você ter um Corolla com motor fundido E ter um Gol com motor em dia Então você vai gostar mais do que consegue funcionar bem A mesma coisa é o violão Tem violões caros que não estão em condições de uso Muitos vêm da loja já de forma desregulada, não oferecem conforto Às vezes a corda já está oxidada Isto porque muitas vezes o violão vem da China, por exemplo Vai para o importador, vai para o lojista E até chegar à sua mão, a corda já destemperou Não está em condições de uso Por isso que o indicado sempre que o luthier vai regular um instrumento É trocar a corda, botar uma corda de boa qualidade Porque assim ele vai ter certeza de que fez um bom trabalho E se a corda não estiver boa Você acaba não dando tanta precisão na hora de fazer a regulagem E uma regulagem bem feita é aquela regulagem que a corda fica próxima da escala Para que não ocorra microbands na hora de tocar É uma regulagem em que o instrumento fique confortável Mas também não trasteje Então o som tem que estar límpido Tem que estar um som aberto Com bom sustain Porque o luthier, por exemplo, se não souber moldar bem um nut Vai rebentar o sustain do instrumento Então tem que estar todo ele certinho Aí você vai ter o máximo de qualidade no seu instrumento Então não adianta ter um instrumento caro se não estiver em boas condições de uso Pelo menos 50% da qualidade do instrumento é ligado a uma boa corda e uma boa regulagem Não adianta gastar muito e querer economizar na hora de mandar para um luthier Não adianta gastar muito num violão se você vai economizar na hora de mandar para fazer uma regulagem Regulagem é imprescindível Então procure um luthier aí que tenha boa indicação Pesquise o preço, vê se você está pagando um preço adequado aí E faça uma regulagem do seu instrumento Isso vai garantir que o seu investimento foi bem feito E que você vai ter um bom retorno sonoro Não adianta gastar muito Tem que ter qualidade Então isso aí foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou deixa um like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!